Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer a análise da indústria de home, chamam de home, não consigo chamar de home, está basicamente uma operação de fabricação de bens de capital, de máquinas que fazem fundidos, usinados e por aí vai. Três segmentos ali, a BW na Europa, máquinas home aqui no Brasil e a fundidos e usinados que faz as peças finais já usando maquinário próprio. A estrutura acionária na tela, apenas por informação, é algo que a gente tem feito consistentemente. Na sequência, a gente tem a evolução do preço, onde a gente vê um aumento do preço versus a última análise, então, comparativo com a última análise aqui do canal, terceiro trimestre, geralmente a operação entrega e divulga o resultado cedo, então a gente vem analisando bastante tempo, porque sempre tem espaço, está deixando o ativo, que já não vinha descontado, ainda mais distante de uma possível alocação, com essa crescente do preço. A gente vê a continuidade do comentado lá no quarto trimestre do 2022, olho de Tandera, visão além do alcance, que veio se confirmando sequencialmente, trimestre a trimestre, vale a pena ver as análises que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, com a entrega consistente de uma redução na qualidade operacional, como dito no segundo trimestre de 2023, quando começou de fato a afetar mais forte o operacional financeiro da empresa, onde a gente atingiu justamente naquele trimestre o ponto máximo ali do operacional financeiro. Para dar mais cor, a gente começa com a distribuição da receita líquida por segmento, para quem quiser pausar, está aí na tela, ali embaixo a gente tem a distribuição entre mercado externo e mercado interno, aqui vale pontuar que o quarter on quarter, o trimestre contra o trimestre é menos representativo, é mais representativo ano contra ano, dado justamente a sazonalidade na operação, que a gente vê ali bem claramente, tanto em 2022 quanto em 2021, pela escadinha ali que tem de melhoria do faturamento, à medida que vai passando o ano do primeiro para o quarto trimestre. A gente também tem distribuição geográfica, novamente, só para curiosidade, só para dar uma cor aí na operação. Isso dito a gente passa a um due diligence, entrada de pedidos, que é algo que a gente vem observando mais de perto, com queda ano contra ano e trimestre contra trimestre, já vindo de uma base fraca versus o trimestre anterior, então, assim, realmente não positivo, uma forte queda no anual. Isso daí, basicamente, trabalhando a entrada de pedido, basicamente trabalhando para cobrir o faturamento no período. Levando a carteira de pedidos a R$ 492 milhões, acho que é a primeira vez que a gente vê aqui nas análises passar abaixo de R$ 500 milhões, piora relevante tanto trimestre contra trimestre quanto ano contra ano, o que confirma tudo o que foi dito nas análises anteriores e vem acompanhado de um horizonte, não dos mais positivos, dado que a gente tem aí indicativos da economia real que mostram um arrefecimento nas economias globais, colocando a operação em uma posição onde a gente já vê algum nível de ociosidade, que vai ficar claro aqui quando a gente fala da margem bruta, e descontos como realidade operacional. A gente passa, então, justamente para a margem bruta em níveis mais baixos, justamente possível efeito dos descontos dados, certo? A margem bruta aqui é o faturamento menos o custo da mercadoria vendida, então eu devo estar dando desconto aqui nessa brincadeira. Segundo o pior do histórico de dados, da série histórica aí na tela, mesmo em período sazonalmente mais forte. A gente vê que o segundo e o pior de todos ali, se não me engano, é no segundo trimestre de 2002, que é um período sazonalmente bem fraco, o primeiro e o segundo trimestre. Margem bruta ajustada. E margem líquida também com forte redução ano contra ano, e aí, obviamente, avaliação ano contra ano, dados a sazonalidade, com horizonte de continuidade de deterioração, se a gente tiver justamente uma continuidade na fragilidade da demanda, que é o que vem se apresentando. Não sei quem está acompanhando, mas a gente vê demanda por bens aí, por aí vai, de China, Europa ainda patinando e por aí vai, certo? Que vem se apresentando em vários indicadores justamente da economia real, como falava. O anual mostra um quadro de deterioração no período completo, de 2023 versus 2022. Aqui eu acho que vale a pena assistir o ano, o vídeo do quarto trimestre de 2022, para ver justamente no fechamento daquele ano, a gente vem e fala bastante, olha, parece ter batido ali num pico, e a coisa não parece ter um horizonte muito positivo, que se confirma agora durante o ano de 2023, certo? A abertura da performance das linhas de negócio na tela, para dar mais granularidade ali, a gente vê a piora considerável da qualidade do fundido e usinados no ano, vale lembrar que é anual aí o dado, e a gente tem ali a BW dando uma recuperada, após um período mais apertado ali, o fato de estar posicionando na Europa meio que se auto explica, a Europa vem passando por um período um pouco mais apertado, agora vendo algum nível de luz no fim do túnel. Abertura por setor atendido, para mostrar de onde vem a demanda, quando a gente olha para a Europa, o setor de defesa de ter tido um crescimento, não é algo que surpreende, dado justamente demanda mais agressiva, por munição e por aí vai, bens de uso, material de utilização na guerra da Ucrânia, por exemplo, então nada que surpreenda ali, é interessante ver isso aqui demonstrado aqui, mas nada que surpreenda, e a gente tem aí a distribuição do restante, a gente vê também, se não me engano, a energia ali na Europa, na BW, que também faz sentido justamente com a Europa, a zona do euro ali, tentando se desvincular do gás natural russo, que foi um dos grandes problemas que pressionou a inflação e o cenário de energia ali da Europa durante o começo da guerra. Finalizando, a gente tem a dívida líquida antes, a dívida líquida que vem controlada, a alavancagem estável em 0,45 vezes, tem uns dois, três trimestres aí que a gente está nisso, o que não preocupa, e finalizando agora sim, a gente vê a continuidade do colocado no quarto trimestre do 2022, se passando aqui na operação, consistente efeito negativo no operacional financeiro previsto, a operação sentindo efeitos do arrefecimento na demanda global, a vinda de momento muito positivo, com precificação não descontada, considerando a pior, a deterioração operacional, eu não vejo sentido na alocação nativa no momento, especialmente pelo cujo oportunidade, a gente vê inúmeras outras operações com preço ridiculamente descontado e uma entrega numa crescente, não numa decrescente. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e veja com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos mais tarde no Movimentos da Semana, daqui para frente as semanas começam a esquentar, porque a gente deve ter mais uma cacetada de divulgação de resultados na semana que vem, e aí a gente entra na semana do Carnaval, onde a gente tem um hiato, mas ainda assim continuaremos fazendo as análises durante esse período. Valeu galera, beijão!